Galera, já faz um tempo que eu tô tendo problema aqui nessa casa, tá ligado? Ó, tô recebendo aqui, ó, o interfone não para de tocar, tá ligado? E, mano, esse cara aqui, pra quem não sabe, ele é meu vizinho, mano, esse careca aqui. Vocês estão vendo que essa careca aqui chega até brilhar, né? Então, esse aqui, mano, é o meu vizinho. Pra quem não sabe, esse cara, ele já andou aprontando aqui em casa, mano. Ele já murchou o pneu do meu carro, ele já deixou uma ou duas vezes bilhete aqui, sabe? Tipo, me ameaçando, querendo brigar comigo. E, pelo que eu tô vendo aqui agora, ele não para de apertar o interfone, tá ligado? Ele não para de apertar o interfone. Eu quero descobrir o que que ele quer, tá ligado? Ó, vem aqui comigo aqui. Eu quero descobrir o que que esse cara quer, velho. Eu quero saber o que que esse cara quer. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, vamos lá ver o que que ele quer, tá ligado? Eu quero ver o que que ele quer. Porque ele tá aqui, um telefonando, uma atrás da outra. Já aconteceu de dar problema antes dele vir aqui. E só fica meio desbaratinho. Porque, sabe, eu quero ver o que que ele quer, tá ligado? Porque, mano, toda vez é reclamação. Toda vez, toda vez. E aí, tudo tranquilo? Eu já vi que é o C, na verdade, né? Sabia. Tranquilo nada. Tá tranquilo não? Mas por que que a visita aí me fala aí, velho? Que eu tô meio com pressa ali, tô fazendo um negócio ali. Eu mandei o bilhete pra você lá pra... Que bilhete? A gente tinha acertado. Você mandou uma cartinha pra mim? Acertando as contas? Não. É na cartinha? Vamos conversar direito. Tinha uma cartinha aqui esse dia. Com o coração. Você que mandou do coração? Hoje o dia já não começou bem pra mim. Tô cheio de problema pra resolver. É, mas... Aí... Tá, vai, fala. Aí eu tô aqui pra conversar numa boa, senhor. Entendeu? Vai, fala pra mim então, é. Eu mandei o bilhete pra você, fazendo a reclamação. Depois a gente já tinha se acertado. Mas eu falei, eu vou mandar um bilhete. Não vou lá caçar confusão com ele de novo. Tentar ser educado. Pra tentar resolver da melhor maneira possível. Tá, mas o bilhete que você tá falando é aquele aqui... Tinha um aqui me ofendendo, né? Inclusive, né? Não, eu não ofendi. Ou a cartinha. Você mandou a cartinha com o coração? Eu não ofendi. A própria postura do senhor em relação a tudo aqui já é uma ofensa. Não, não. Jamais, nunca. É, a postura do senhor é uma ofensa. Minha postura por quê? Minha postura? O que tem de errado na minha postura? Eu emagreci, velho. Eu emagreci. Tô com a postura em dia, tá? De tudo aquilo que você já sabe, mãe. De tudo aquilo que você já sabe. O quê, meu filho? O quê, gente? No bilhete, no bilhete eu não fui ofensivo, não. Agora eu tô falando aí dessa... Parece que você tem uma pessoa nova aí, outra moto. Já chega tudo isso, essa barulheira que você faz. Tá, mas não tô entendendo. Você tem um negócio com moto, né? Pelo jeito, você não gosta de moto. Não, é com barulho, com a vizinhança. Aqui é uma vizinhança de família, né? Tá, mas na primeira vez que você reclama comigo do barulho... Primeira vez que você reclamou comigo do barulho, você reclamou da CB1000 lá. A CB1000 tem o escape original, velho. Escape original, ou seja, não tem barulho. Você que tá inventando barulho. Eu não tô entendendo isso. Não, não tô inventando barulho, não. Meu sobrinho até falou... Porque ele que acompanha essas coisas na internet lá, que eu não entendo nada disso. Ele falou que você tá procurando uma casa, que não sei o quê. Você tá se tocando que aqui é uma vizinhança de família, que essa barulheira tá incomodando? Não, na verdade eu tô procurando uma casa porque, tipo assim, isso aqui é muito grande pra mim morar sozinho, sabe? Mas eu acho que eu não vou mudar, não. Acho que eu vou ficar pertinho aqui de você. É? É, porque eu tô chamando até um amigo meu pra vir morar junto comigo aqui. Esse amigo é o companheiro teu que tá vindo dessa moto verde aí? Hornet? É, esse mesmo. Aquela verde? Aquela verde dele, então. Eu achei que era cliente também que você tava... Você é folgado, né, velho? Você é folgado, né? A tua postura não é folgada. Você vem aqui essas horas, duas horas da tarde, pra isso. Eu tava trabalhando, aí eu tive que fazer um negócio em casa e vim aqui. E você tava fazendo o quê? Bem, eu tô em casa, entendeu? Eu tô na minha, mas se é pra isso que você veio falar aqui, ó, pode ir pra casa, vai, vai, vai lá. A mesma barulheira de sempre, o cara... Que barulheira, meu amigo. Parece que você faz de propósito. É que você não gosta de nada, entendeu? Parece que você faz de propósito. Você anda de moto? Hein? Você não anda de moto. Parece que você faz de propósito. Você anda de carro. Você traz o cara aqui pra insultar a gente, né? Não, o cara é meu amigo, é. O cara é meu amigo, pô. Que faz parte do serviço seu, você vai... Agora você vai ficar reclamando de dar moto de todo mundo? Não pode ter mais moto na cidade? Porque o bonitão aí não... Parece que é insulto. Porque já chega tudo que aconteceu. Eu falo pra você, velho. A hora que você quiser... E aquela conversa foi tão boja. A hora que você quiser, a hora que você quiser, vim dar uma voltinha na garupa, eu levo você pra dar uma volta, velho. Eu levo você pra dar uma volta. A hora que você quiser, dá uma voltinha na minha garupa. Eu levo, eu dou até um grauzinho que você... Não tem problema, entendeu? Mas ficar aí brigando, aí fazendo sapatifaria também não dá. Não tô brigando não, seu mãe. Não tô falando sério. Cadê uma, imagina. O que você quer que eu faça, meu amigo? Você quer que eu faça o quê, então? Quem respeita a gente, para com essa barureira toda... Tá, então vamos fazer o seguinte. A partir de agora, então, você quer que eu empurra a moto até na avenida lá em cima? Não, você não vai empurrar nada, não. É, se você quiser, dá pra me empurrar, colocar o carro no neutro, fazer alguma coisa, velho. Porque não tem jeito que você tá incomodado com o barulho da partida, da moto, velho. Não tem como. É muita coisa pra nós. Muita coisa o quê, meu? Daqui a pouco vai ter festa aí, vai ter um monte de coisa. Festa, o dia que você pensou que tava tendo festa que nem tava, né? Tanto que você chamou a polícia pra mim, chamou a polícia pra mim, a polícia chegou aqui, não tinha nada, né? Seu sonho é ter uma festa. Quer que eu dê uma festa pra você? Eu faço uma festa pra você. Não, seu Marcos, seu Marcos, não leva... Não entorta a conversa, não. Não entorta a conversa, não. Não tô entortando nada. Eu ia falar sério com você. O retinho. Meu, a gente tenta se concentrar no negócio aqui. Não, vamos fazer o negócio sério. O que você quer conversar? É, mas conversar sério, pô. Não vai pro resto comigo, cara. Mas então eu vou fazer o quê? Vou empurrar a moto até o estino. Eu vou conversar sério com você sobre o que tem que fazer, entendeu? Sobre o respeito aqui. Então defina pra mim o que eu tenho que fazer. Respeitar a gente. Mas eu não respeito, pô? Claro que não. Quem que vem bater aqui no portão conversar comigo é você? Quantos anos que nós estamos tratando de sapatifaria toda aqui? Ah, já faz uns meses que você tá vindo aqui no portão da minha casa. Então, rapaz. Você vem no portão da minha casa. Eu não vou na sua. Eu já procurei a tua casa. Mas você entra na mente de todo mundo aí, da vizinhança toda, com essa barulheira do caramba. Que entra na mente, cara. Só faz piada de todas as reclamações que a gente faz. Tudo as reclamações que a gente faz, você faz piada, rapaz. Poxa. É que não sei o quê que vai chamar o Batman, a polícia. Você quer que eu chame o Batman? Rapaz, uma hora eu vou tão goste por causa dessa coisarada toda. O Batman, Mulher Maravilha. Eu chamo quem você quiser pra te ajudar, porque você tá sofrendo, velho. Ah, mas... Você tá sofrendo. Olha o que você tá fazendo, rapaz. Você tá sofrendo, mano. Você tá bravo aí por pouca coisa, entendeu? Não respeita nada. Você tá aí reclamando aí, ó, duas horas da tarde, velho. Você tá aí reclamando do nada. Numa quarta-feira, o que você faz da vida? Me fala. Você trabalha? Você não deve trabalhar. Você não deve trabalhar. Eu mandei o bilhete. Bilhete? Você mandou uma cartinha, não foi? Dá lá mesmo. Não é possível. O que importa é que você entenda o que tá escrito lá. Eu já falei pra você, entendeu? Tá no bilhete, pra você respeitar. Mas não adiantou nada. Tem esse cara novo aí, um amigo todo. Mas o que você tem a ver o cara, velho? Você quer que o pessoal não ande de moto na cidade? Deixa os caras trabalhar. Tá vendo? Você se irrita com tudo. Deixa o lixeiro trabalhar, caramba. O que tem a ver o lixeiro pegar o lixo aqui, velho? Tá vendo o jeito que você é, velho? Você tá precisando de uma namorada, velho. Você quer que eu arrume uma casa pra você? Você quer que eu ajude? Eu tenho um amigo corretor. É, não, não precisa. Eu vou ficar aqui, entendeu? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ô, Jack, fica aí. Eu vou arrumar uma casa pra você, mas bem longe daqui. Ah, casa longe pra quê? Você tá achando que você vai conseguir achar qualquer casa? Você vai achar uma casa boa, barata. Filé eu vou, entendeu? Se a gente fosse a pessoa de mal, rapaz, eu já tinha arrumado gente, entendeu? Pra arrumar confusão com vocês. Você não tá com nada, velho. Eu só venho aqui pra tentar conversar. Você não tá com nada. Tu tá embaçando com o lixeiro, meu irmão. Só venho aqui pra tentar conversar. Você tá vindo aqui pra arrumar encrenca. É diferente, cara. É bem diferente. Você tá vindo... Você quer ver, amor? Por quê? Por causa do barulho dela, rapaz. Virou interesseira da Hornet agora? Interesseira da Hornet? Quer andar de Hornet? Pra caçar tua turma. Você quer andar de Hornet. Não é preciso estar atrás do cara da Hornet? Da Hornet. Agora vai dar merda. Vai dar merda o quê, mano? É, você não respeita a gente. Você quer que eu respeite você? Respeita. Você vem aqui na casa. Mas obra é o híria que você faz aqui, velho? Toda semana você vem aqui, esse papo aí. Você apaziguado o negócio, velho. Você apaziguado o cacete. Apaziguou o negócio, velho. Apaziguado nada. Se não tivesse feito apaziguado, você não tava aqui? Tava aqui brigando? Escurece toda hora e pá e a gente apaziga e dá merda de novo. Você provoca. É provoca. Uma hora que já é já. Porque até parece que você fez as pazes, entendeu? Só pra tirar a onda da minha cara. Não, fiz as pazes porque eu tô na paz. Ah, o que de paz? Aí você traz um cara aí, um infeliz aí com outra moto? Infeliz? Você nem conhece o cara. Como que você tá chamando ele de infeliz? Tá incomodando a gente. Incomoda o sono, perturba o sono. Eu vou mandar ele passar a mão na sua careca. Tem criança, tem gente de idade. Eu vou mandar ele passar a mão na sua careca pra ver você ficar calmo. Entendeu? Você tá achando que todo mundo aqui é youtuber, manicure, as coisas que você faz aí, rapaz? E aí você nunca fez uma unha antes, não? Ah, tomar banho, rapaz. Eu vou fazer um canal de make, cara. Vou fazer um canal de make. E você vai ser a primeira pessoa que eu vou maquiar, sabia? Lindo. Eu posso te maquiar? Ah, maquiar sua bunda, rapaz. Deixa eu te maquiar. Deixa eu te maquiar. Mano, não tá dando mais, véi. Você que voltar aqui e quiser uma maquiagem na faixa, eu faço, hein? Beijo, linda. Mano, o cara é loucura, velho. O cara é loucura, galera. Vocês viram? O papo dele, tá ligado? Pra cima de mim é bizarro. E eu não entendo o que é que acontece, tá ligado? Porque ele com esse papo de que tá tentando acalmar as coisas vindo aqui no portão de casa, não tá resolvendo nada. Porque ele chega aqui conversando comigo num tom que tipo insulta muito, um tom muito chato. Ele chega de uma forma, assim, de como eu tivesse muito errado, sabe? Que eu tivesse fazendo uma coisa muito errada. E não é bem assim, galera. Porque eu tô aqui na paz, tá ligado? O Eduardo mesmo acabou de mudar aqui pra casa. O Eduardo é um novo morador e youtuber aqui da casa. E o cara já apareceu reclamando só porque o Eduardo tava passando ali na rua com a moto dele. Coisa que é normal, porque como que ele vai chegar aqui em casa sem estar de moto, tá ligado? Ele vai vir a pé? Não, né, mano? Hoje o Eduardo pegou e tá aqui, ó, de 160. Ele tem a 160, ele veio de 160, tá ligado? E o cara tá cismado com a Hornet, mano, tá ligado? O que que tem a ver, mano? A moto do cara nem tá com escape só o cano, galera. Nem tá de escape só o cano. Bom, não é de se estranhar porque ele reclamou da CB1000 com escape original. A CB1000zona tá de escape original e ele reclamou. Então o cara é meio alterado mesmo, né, das ideias. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Deixa pra mim aqui nos comentários o que que vocês acham a respeito disso tudo. O que você faria aí do outro lado se fosse o seu vizinho? Porque, mano, eu já pensei em me mudar, dispensei em mudar, chamei o Eduardo pra vir me fazer companhia pra, tipo, pra não ficar sozinho aqui nessa casa. Porque eu tenho medo de pessoa igual ele vir aqui e tentar fazer alguma coisa, sabe? Mano, é complicado. É complicado demais isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Um vídeo não muito legal, né, mas tá registrado aqui pra vocês. Lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E o meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição, eu tô enviando os bonés, as blusas, as camisetas do canal pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Quem sabe a gente não manda um presentinho pro vizinho ali, né, de lembrança, pra ele nunca esquecer a gente. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí